Próximo processo, número 105, de 22 de 6 de 2015. Projeto de lei número 18 de 2015, autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, a conceder anistia de multa e juros de mora de débitos relativos à tarifa de água e esgotos na forma que especifica a autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Senhor presidente, quando as iniciativas do executivo são boas, a gente tem que também elogiar. Está aí uma iniciativa muito boa que o prefeito da cidade, Almirto Ribeiro Mota, está adotando nesse projeto. O projeto de lei que nós estamos votando agora, autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, a conceder anistia de multa e juros de mora, de débitos relativos às tarifas de água e esgoto da forma que especifica. Olha, eu já abordei várias vezes aqui nessa casa a respeito do quê? Família. Eu sempre vou bater na questão família. Porque existem pessoas que hoje, por exemplo, estão bem. E amanhã ou depois, ela não consegue nem pagar a sua conta de água. São peças que a vida pregam na trajetória de um ser humano e de uma família. E aí entra o desespero. O desespero por quê? Porque quer andar em dia com a vida, quer ter a sua conta de água em dia, entre outros, como, por exemplo, conta de energia, mas estamos tratando de água aqui. E aí o SAI vai lá e promove o corte de água dessas famílias. Coisa que eu também já questionei aqui, que nós deveríamos ter uma sensibilidade por intermédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, que quando fosse cortar a água de uma família, tivesse pelo menos, vereador Edgar Sazak, um comunicado, pelo menos algumas horas antes. Porque pode acontecer da pessoa esquecer de pagar a sua conta de água, como também pode acontecer da pessoa não estar tendo condição de pagar naquele momento. Mas, como esse projeto aqui, narra no artigo 1, fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI autorizado a conceder amnistia de multa e juros de mora de débitos relativos a atraso no pagamento das tarifas de água e esgotos, vencidos até 31 de dezembro de 2014, ajuizados ou não, com valores atualizados monetariamente. Eu também gostaria de fazer um apontamento aqui, que nós teríamos que o quê? De repente, se tornar esses vencimentos aqui, para a pessoa poder parcelar, até mais agora, próximo. Porque aqui está dizendo que somente é... Aliás, anterior, né? Que é a partir dos vencimentos até 31 de dezembro de 2014. É isso mesmo que eu entendi? Até a base do governo, se pudesse esclarecer isso aqui? É até ou depois? Até. Porque é o seguinte, você só pode parcelar a dívida a partir do momento que ela vira dívida ativa. Como a gente ainda está no ano letivo de 2015, você não pode parcelar essa dívida. Entendeu? Obrigado, presidente. Então, perceba o seguinte, isso aqui é um avanço, porque muitas famílias, enfim, donos de propriedades, donos aí de comércio, até quem sabe, vão poder fazer o quê? Vão poder dividir as suas pendências lá com o SAI. Então, com relação, por exemplo, à justificativa do projeto, eu acredito que o quê? A maior justificativa que nós temos aqui é o quê? É o sossego da família, é o sossego do cidadão de bem, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, entre os devedores, entre os devedores, eu acredito que o quê? Ninguém gosta. Quem é que gosta de ficar devendo? Fala a verdade, cá entre nós. A gente fica devendo, não é fácil. E muitas das vezes a vida prega isso para nós. Então, esse projeto de lei visa dispensar a incidência de multas e de juros, como já foi dito. A água é bem essencial à vida, sendo o acesso a este bem, assim como ao saneamento básico, incluindo o esgotamento sanitário, é um direito constitucional. É evidente que o serviço público de água e esgoto tem que ser remunerado, até para garantir o seu aperfeiçoamento e universalização. Então, fica aqui a minha contribuição nesse projeto, e eu quero parabenizar o executivo por essa iniciativa muito nobre. Então, vai, vai. Então, vai, vai. Na verdade, hoje, para nós, está sendo uma sessão ordinária especial, fruto dos projetos que nós estamos aprovando nesse dia de hoje, nesse dia, porque, olha, é muito projeto importante, principalmente quando você fala sobre as camadas mais simples, mais humilde ou mais pobre. Só para vocês terem uma ideia, gente, o que tem de famílias carentes, hoje, devendo para a prefeitura, água e esgoto, não está escrito. A gente diz isso porque a gente que está na rua e está convivendo com esse povo, no dia a dia, seja no centrão ou nas periferias, ou no gabinete, a gente vê isso no seu dia a dia. E você sabe que o pobre, às vezes, ele fica devendo, vai com o seu nome para o Serasa, SPC, você entende? Porque ele não pode pagar de verdade. E, às vezes, sente até vergonha, mas a vontade dele é pagar aquilo que ele deve, não deveria, não deveria, nada para ninguém. E a prefeitura está de parabéns, porque ela fez um projeto agora, dando a essas famílias carentes, não é verdade, o direito de conceder anistia, de multa e juros, de débitos relativos à tarifa de água e esgoto. E, olha, gente, pode ser até em 100 vezes o parcelamento, em 100 vezes. Você faz uma conta, um exemplo, deu 5.200, você dá 10% desse valor X, e o resto você parcela até em 100 vezes. E esse cidadão vai ficar em dia, não é verdade? com o SAI, né, e praticamente o seu imóvel fica livre de dívidas. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez, né, o nosso prefeito e ler apenas um pedaço da mensagem que está aqui. Esse projeto de lei visa dispensar da incidência de multa e de juros de moda dos consumidores que possuem débito relativos a tarifas de água e esgoto, vencido até 31 de dezembro de 2004, escrito em dívidas ativas, juizado ou não. Então, senhoras e senhores, a partir do momento que esse projeto for sancionado e publicado é o número de oficial do município, você pode já procurar a prefeitura e negociar esse débito. Ok? Muito obrigado. Eu vou fazer alguns comentários, senhor presidente, a respeito desse projeto. Esse projeto... Mais uma vez, né, eu parabenizo até o prefeito pela... Pela atitude de olhar um pouco, porque tem duas situações, né? Primeiro, ele está olhando um pouco também pelo lado social das pessoas carentes. E uma outra situação, arrecada dinheiro, estimula as pessoas a pagarem, porque muitas pessoas querem pagar, mas não conseguem mais pelas multas e juros que tem. E são altos. Enfim, mas eu sempre fui muito do lado social, né? Eu sempre trabalhei muito ajudando as pessoas e é gostoso, é gratificante demais você ajudar pessoas que querem ser ajudadas, pessoas... Foi o caso até da SOS, Comunidade Jacareí, que eu fundei há 17 anos e que recentemente eu paralisei o processo de cursos. Estou implantando, avaliando um novo projeto social. Então, o que acontece? Eu... Essa entidade sempre ajudou muito as pessoas, as pessoas carentes, que precisam se qualificar profissionalmente para ganhar seu próprio dinheiro, para ter o seu próprio sustento. Então, eu conheço muitas pessoas que têm vergonha, muitos pais de família têm vergonha de pedir uma cesta básica. Então, mas o problema é como é que ela vai se qualificar profissionalmente se ela não tem uma condição financeira. Então, é isso que eu dava, é essa condição para ela se qualificar e ganhar seu próprio dinheiro. Então, partindo desse princípio, eu gosto de ajudar e esse projeto vem de encontro a essas famílias, esses pais de família, essas mães de famílias que atrasou por algum motivo, porque ninguém deixa de pagar o seu compromisso ou cumprir o seu compromisso, por que que é? Antes de mim? Justamente porque aconteceu algum imprevisto e acaba atrasando e depois fica difícil de resolver em função dos altos juros que são. Eu já vi muitos, muitas pessoas tirarem o extrato da dívida, aí você percebe aquela coluna ali, juros, multa, não é não? É bastante. Então, isentando essas pessoas, dá condição de ela pagar. Faz um parcelamento e ela paga e pronto. Vai ser um valor menor. Outra situação, como eu disse, vai ter, o sai vai entrar mais dinheiro lá. É isso, é importante. Agora, uma coisa que poderias a pensar, que eu quero dar essa sugestão, nobre presidente, por que que também não faz com o IPTU? Vamos fazer com o IPTU, prefeito, vamos levar a sugestão para o prefeito. Conheço muitas pessoas em débito com o IPTU que gostariam de estar pagando. E daí vai entrar mais dinheiro para a prefeitura para que ela possa aí estar desenvolvendo mais algumas coisas com o dinheiro, porque é mais dinheiro. Eu digo, se for, se eu for fazer um pedido aqui, qual é hoje o valor da dívida ativa da prefeitura em relação ao IPTU? Deve ser muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu não tenho esse citado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas gostariam, porque poderia pagar, ficaria mais barato, e também entraria dinheiro para a prefeitura. E ela ficaria contente de estar resolvendo um problema que ela não conseguiu resolver no passado, mas hoje teria condição, então vai ficar mais barato. Itamar me trouxe aqui, Itamar, que você falou esse paráfro único, é isso? Para comprovação da propriedade ou posse do imóvel, deverá ser apresentado certidão de registro de imóvel. Escritura pública, compromisso de compra e venda, contrato de locação, em vigor, ou qualquer outro documento comprobatório da posse do imóvel. Isso é muito importante, porque eu já tive caso de pessoas que querem resolver, mas não tinha escritura, então tinha toda uma situação. Hoje, então, está ótimo. Dá condição da pessoa pagar, pagar, e é isso que ela quer. Acabou. Tinha um caso que eu peguei aqui, nós conseguimos, graças a Deus, devia seis mil reais. Como é que a pessoa vai pagar, se não for parcelado? Tem que parcelar. Então, parabéns. Parabéns ao senhor prefeito. E parece que esse projeto é discussão única, não é? Então, vai começar a valer. Todos nós podemos estar divulgando. A prefeitura deve fazer essa divulgação. Quem estiver em débito, pode ir lá parcelar, porque vai ficar mais barato, porque não foi isentado dos juros e multa. Parabéns, então, ao Hamilton prefeito. E está aí a sugestão, fazer a mesma coisa com o IPTU. Muitas pessoas vão poder resolver a sua vida perante a prefeitura. Eu já adianto o meu voto favorável, é claro. Senhor presidente, colaborar também aqui. Quero dar parabéns à Lucilene, que encaminhou isso para o prefeito. Parabéns ao prefeito por ter mandado esse projeto para essa casa, beneficiando, sim, toda a população. Mas antes, eu gostaria de lembrar o nobre vereador, que em 2013 foi, sim, também para o IPTU. Para o início de 2014, nós aprovamos essa casa também para que fosse o IPTU, seja, fosse corrigido também. Então, já passou por essa casa, nós voltamos... De tempo, de parcelamento. Nós tivemos um aumento de parcelamento para aquela população que não tinha condições de pagar tudo. Então, mas foi passado por essa casa que fosse feito. Voltando ao SAI, onde irá beneficiar muita população, muitas pessoas que nos procuram aqui. Quantos casos nós temos de pessoas que estão com déficit no SAI, problema de ligação de água, água clandestina. Então, agora vai dar para regularizar em 100 vezes. Então, vai ser benéfico para muita gente. Então, parabéns ao prefeito, que teve a clareza e a visão de ajudar toda essa população. Claro que sim, vai entrar mais dinheiro para o SAI. Mas esse dinheiro será utilizado com a própria população, com os problemas de vazamento, de ligações novas. Então, parabéns, Luciline do SAI. Parabéns ao prefeito. Já adianto aqui o meu voto favorável. Também já adianto o meu voto favorável. Até porque se a pessoa, ela parar para pensar, se ela aproveitar essa oportunidade que ela tem agora, ela já pode parar com os juros que estão correndo aí. Porque abre-se uma oportunidade para ela poder chegar lá, fazer o parcelamento e parar os juros ali onde eles estão. Porque se ela não aproveitar a oportunidade, essa oportunidade vai passar, os juros vão continuar. Então, isso aqui é uma oportunidade para que ela possa, então, ter essa abertura do parcelamento e poder ter a sua água em casa. Porque a verdade é essa. A água, ela é um bem muito precioso e nós não podemos perder essa oportunidade. Muitas são as pessoas que não pagam porque ficaram desempregadas, as coisas na casa dela, passou por situações difíceis, teve que pagar outras coisas. Então, isso se tornou uma bola de neve. E aqui o prefeito mandando para cá essa oportunidade de amnistia e esse parcelamento, isso é muito importante para que ela possa bloquear logo esses juros, fazer o parcelamento e assim sendo, poder ter condição de regularizar a situação dela. Sou favorável desde já. Presidente, quero falar também desse projeto, que é, esse projeto é uma coisa mesmo fora de série, porque o que tem de gente, até o vereador falou 6 mil, eu conheço gente que é mais de 20 mil. Uma ajuda, essa é uma coisa louca, o valor é uma coisa louca. Então, é claro, tendo essa amnistia, o perdão aí dos juros e multas, e dividindo em 100 vezes, né, só que de todo jeito pesa mesmo para a pessoa, né, porque ela divide em 100 e tem que pagar o atual, né, de 2015 e pagando aquelas parcelas de 100 vezes. Mas isso tá, o prefeito está de parabéns e, como diz o vereador Paulinho, também a equipe da Lucilene, né, porque foi a equipe que estudou, né, junto com o prefeito para chegar nesse consenso aqui, nesse projeto. Agora, uma coisa de atenção, que é apenas 120 dias, muita gente perdeu o IPTU, viu Maurício? Muita gente perdeu o prazo, porque só era 90, e nós pedimos para o prefeito pelo menos mais 30. Então, são 120 dias para dar entrada. Falamos até com a Lucilene, também para ela ficar, assim, atenta a como que vai ser esse atendimento, né, não é facilitando, mas ajudando as pessoas, o atendimento vai ser no SAI, vai ser no Atende Bem, né, como nós conversamos, né, vai ser diretamente no local lá no SAI. Então, é muita gente que vai ter, e apenas, porque parece muito, mas não é, apenas 120 dias o projeto. Mas o prefeito, de parabéns, porque tem gente aí com uma bola de neve de dívida do, do, de água, né, ali no SAI, que não é fácil. Então, já antecipo o meu voto favorável. Senhor presidente, na realidade, a gente acaba votando projetos importantes nesta casa, e, muitas vezes, a gente discorre numa fala, às vezes, muito pertinente somente àquele projeto de lei. Quero deixar claro aqui que, em nenhum momento, o governo está abrindo mão de receitas, ele está abrindo mão de juros e multas, que não são as receitas fixas de impostos. Isso é uma coisa. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade nesses perdões de dívidas, de multas e juros, porque aquele que paga corretamente, ele é, né, penalizado, porque ele acaba pagando em dia, e aquele que não paga em dia, então, por isso, o nosso governo não tem feito, essa é a primeira isenção que o governo Hamilton faz de juros e multas, nessa dimensão, porque, por conta de não ser uma política mesmo adotada em todos os momentos pelo governo. Nós estamos vivendo algumas diferenças, nesse momento, da crise mundial, e nós precisamos pensar um pouco nisso. E é verdade que esse projeto veio, inclusive, na sua justificativa, ele diz isso, vem com duas características muito próprias mesmo. Uma é de um possível aumento, do aumento da arrecadação mesmo, da necessidade de arrecadação do serviço autônomo de água, que tem investido muito com a crise de abastecimento de água, com a crise hídrica. Isso é pertinente em todos os serviços autônomos de água, inclusive na Sabesp. E a possibilidade também de dar a oportunidade aos consumidores saudarem os seus débitos de água e esgoto com o município, com parcelamento de até em 100 vezes. Até porque esse parcelamento já existia, aumenta também o número de vezes que as pessoas podem fazer os seus pagamentos. Penso também, conversei com a secretária de Finanças, mostrei aí em uma das nossas sessões, no horário livre, conversei com a Cláudia Castelo Branco, também já conversei com o prefeito. Tem uma taxa importante que deixou de ser cobrada também, que é a taxa de fiscalização. Paga por aquelas pessoas que abriam os seus comércios, das suas pequenas atividades, o MEI, essa taxa, ela não é mais obrigatória na Prefeitura Municipal de Jacarei. Então, você que tem um débito sobre isso, é só procurar o Atende Bem, que já está bem afiado para ensinar como fazer, pedir a remissão e as pessoas que estão abrindo pela primeira vez, não serão delas cobrada a taxa de fiscalização. Isso já é muito, uma notícia boa para aqueles que estão iniciando o seu trabalho agora. Mas, também, conversamos um pouco mais com o prefeito do que com a própria secretária, da gente fazer um parcelamento das dívidas de IPTU, talvez, ainda este ano, eu acho importante fazer, porque nós precisamos aumentar a nossa arrecadação, nós precisamos, também, fazer alguns investimentos e precisamos dar a oportunidade para as pessoas, uma vez, que no governo do prefeito Hamilton não foi feito esse parcelamento, acho importante isso, o prefeito ficou de estudar junto com a secretária de finanças e com todo o departamento para ver se nós conseguimos fazer esse parcelamento, também, de IPTU e de demais impostos para que a gente possa dar a oportunidade para as pessoas poderem pagar aquilo que devem aos cofres públicos. no entanto, acho que, como eu disse no início, não é uma prática que deve ser feita todos os anos, por exemplo, porque senão, aí, ela é muito punitiva para aqueles que pagam as suas dívidas em dia. Mas, fica aí o nosso pedido, o nosso alerta, a nossa conversa com você, é o momento da gente querer colocar mais dinheiro no caixas, sim, mas é um momento também que as pessoas tenham oportunidade de deixar de terem dívidas sem parcelamento e acho que é uma grande oportunidade. Esta lei começa a valer a partir da sua publicação, ou seja, ela vai para o boletim oficial, a partir do momento que tiver publicada, você já pode procurar o Atende Bem que vai estar dando todas as informações que você, munícipe, precisar. Por isso, não teria nenhum motivo de votar contrário, voto favorável ao projeto, agradeço ao prefeito de ter feito esse parcelamento e esperamos que, juntamente com a Secretaria de Finanças, a gente consiga, então, fazer o parcelamento de outros impostos, principalmente do IPTU. Mais alguém? Passamos, então, na votação, de forma regimental. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmido Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Daótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Senhor presidente, como eu disse ainda há pouco, até na justificativa do projeto, volto a parabenizar o prefeito, e até obrigado também, Rose. Eu gostei que a Rose também gostou da sugestão ao prefeito de fazer o PTU. Tem um ditado que fala, todos conhecem, né, matar, como é que fala, dois coelhos com uma cajadada só, né, uma que é atender as pessoas de baixa renda, que por algum motivo deixou de pagar. E a outra situação é a arrecadação, é claro, nós estamos em uma crise econômica do país, né, então, acho que procede realmente, vamos estudar agora a isenção de multa e juros do IPTU, né, meu voto é favorável. Vereador Paulinho Esporte. Eu quero mais uma vez parabenizar o prefeito pelo projeto e lembrar também a gente conseguir informar melhor essas pessoas, porque não vai chegar a todas elas, porque são apenas 120 dias. Então, essa informação tem que chegar a todas as pessoas que estão com problema no SAE, divulgação através de jornal, através da televisão, mas essa informação tem que chegar ao munícipe que está com problema no SAE, mas eu sou favorável a esse projeto. Vereador Rogério Timóteo, sou favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei número 18 de 2015, que autoriza o serviço autônomo de água e esgoto a conceder anistia de multa e juros de mora de débitos relativos a tarifas de água e esgotos, na forma que especifica, do prefeito municipal Milton Ribeiro Mota, foi aprovado por 12 votos. Próximo processo.